Podemos falar que o folclore brasileiro é bem rico, né? A gente tem o Saci Pererê, tem a Mula Sem Cabeça, tem o Boi Tata, mas o folclore da televisão, principalmente nos anos 90 e 2000, com certeza é muito maior. A gente já falou aqui do Homem do Rá, por exemplo, você pode ver esse vídeo depois. A gente já falou o verdadeiro motivo de porquê o padre que Evedo saiu da televisão. E pra completar essa trinca, hoje eu resolvi trazer quem tava faltando. O Pai Eterno Inafável. A gente sempre vê todos os canais falando, fazendo referências. João, né? O tal do Henri Cristo, que se diz o próprio Cristo reencarnado, a reencarnação de Jesus Cristo e tal. Mas eu fiquei pensando assim, de verdade, gente, quem que deve ser o Henri Cristo? Você vai ver que a história é longa. Até a previsão de terceira guerra mundial ele já fez. E também já apanhou de mais de 10 pessoas, porque tava mexendo supostamente com mulher casada. É isso que você vai ver hoje. A história do Henri Cristo no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Bom, pra gente começar a entender um pouco sobre o Henri Cristo, nós temos que saber, primeiro, que ele já teve outras identidades secretas. Ele não é o Batman, mas já fez isso. O primeiro nome que ele teve foi Álvaro Thaís, que, por acaso, é o nome de batismo dele. Ah! De acordo com o próprio Henri Cristo Álvaro Thaís, ele nasceu de uma parteira e foi entregue a um casal de camponeses alemães católicos, o Wilhelm Thaís e a Magdalena Thaís, no dia 22 de março de 1948, em Indaial, no interior de Santa Catarina. E se você acha Thaís um nome estranho pra um sobrenome, né? Na verdade, é porque diz ele que era Thaís, ou Thaís, ou Thaís, ou Thaís, mas que o escrivão lá escreveu o negócio errado e saiu Thaís. E diz ele que, desde pequeno, tinha uma voz que ficava conversando na cabeça dele e mandava ele fazer as coisas, né? E diz que tem uma história aí que não é confirmada, mas diz que, antes dos 18 anos dele, ele se casou e teve dois filhos. E que, no final dos anos 60, ele se separou e mudou pra Curitiba. Só que aí que tá, até hoje não tem nada sobre os filhos dele na internet, então assim, não é um fato 100%, mas existe essa história. Mas também, gente, quem quer falar que era o filho do Henrique Cristo, né? E também, teoricamente, todo mundo é filho dele, né? Se você parar pra pensar, se ele tiver... Imagina se o Henrique Cristo tá certo, gente. Mas tá, né? Depois que ele mudou pra Curitiba, e isso é um fato de verdade, ele adotou a sua segunda identidade. O nosso super-herói brasileiro. Foi a vez de Yuri de Nostradamus entrar em ação. Nostradamus? É, aquele que fazia previsões? Pois é. Nessa versão dele, ele era meio que um vidente, meio astrólogo, que fazia previsões num canal de televisão. O programa, na verdade, se chamava O Zodíaco e Você, e passava na TV Paraná. E ele também escrevia uma coluna num jornal diário do Paraná. Mas numa dessas, ele até caçou briga com um cantor brasileiro, que se chama Carlos Lira. E essa história é muito boa, Jesus tomou conta. Até porque é o seguinte, ó. O Carlos Lira falou que, ah não, eu fiz um curso de Astrologia aqui por correspondência, agora eu sei tudo sobre Astrologia e eu tenho um negócio aí pra falar. Os signos estão todos errados. Por exemplo, se você é de gêmeos, na verdade, você é de touro. Se você é de ares, na verdade, você é de peixes. E ele meio que montou um negócio lá diferente. Só bagunça. E aí falou que era assim, porque ele que sabia como é que era. E o Yuri de Nostradamus começou a bater boca com ele pelos jornais. Dizendo que se ele não se retratasse, né, abre aspas, ele seria punido cosmicamente. No universo ia punir ele e tal. Caraca. Não sei se o universo ia punir, né, mas isso com certeza ia embaralhar um pouco os cavaleiros do Zodíaco. Isso realmente ia acontecer. E é difícil também a gente ver quem que tá certo nessa história aí, porque a briga é ferrenha, né? Pros dois não estarem. Olha pela janela aí, tem um cachorro. Esse cachorro com certeza tá mais certo. E eu falei que ele era meio vidente porque ele fez algumas previsões, né? E ele errou todas. Por exemplo, ele falou que o Colorado ia ser campeão de 78. Pode ser o esporte ou o internacional. Aí fica a dúvida de quem que é. Mas não fica nas contas, quem ganhou o brasileiro de 78 foi o Guarani. Isso realmente ninguém ia prever. É verdade. Ele bateu o pé e falou que em 78... Não, não. Em 78 a Copa do Mundo não vai ser na Argentina. E foi na Argentina. Foi. Foi. Ele falou que Fidel Castro ia ser deposto de Cuba em 1975. E isso aconteceu com um delay, né? Foi em 2008. Mas aconteceu. Vamos dar esse crédito pra ele. Sim. E ele também fez uma previsão de um arranha-céu que ia entrar em chamas. Ter um incêndio lá em Curitiba. E ele tá lá até hoje, menino. Bonito o prédio assim. Nossa. Perpendicular assim, sabe? Bonito. Ha. Tudo errado. Ele também previu que a Terceira Guerra Mundial ia acontecer. Em 1982. Pode ser porque o Brasil saiu da Copa, né? Daquele ano. Aquela seleção mágica, né? Falcão? Toda incereza? E ele previu até que os padres no futuro podiam se casar. Mas não falou quando, né? Ainda tá em tempo? É. Aí ele foi seguindo com essas previsões, né? Até que em 1978 aconteceu a fatídica surra em Ponta Grossa. Uma fã história, homem! Uhum. Eu também pensei a mesma coisa que você tá pensando agora. Eu pensei, pensei. As coisas não podiam acontecer em Ponta Grossa, pau grande, né? Pelotas. Porque a piada fica muito fácil. A gente quer dificuldade na vida. Se essa é muito fácil, faz outra mais difícil. E sabe por que ele levou essa surra? Porque supostamente, pela história, né? Ele tava mexendo com a moça casada do dono do motel que era caminhoneiro. Ah não, aí não. Aí ele estrapalou. Aí saiu de dentro lá uns 10 caboclinhos pra dar umas porradas nele, né? E assim, ele disse que não tinha nada disso. Mas é, ficou um pouco bem estranho. Mas que ele tinha entrado em contato pela assessora dele com a moça lá. E tinha entrado em contato. A surra aconteceu. Só que depois disso, ele resolveu ficar mais na dele, mais pianinho. Deu uma sumida, né? Mas só que, algum tempo depois, ele volta com a sua forma final. O chamado de Henri Cristo. Então, disse que em 1979, né? Depois de ser tomada que a surra no ano anterior, ele meio que foi fazer uma peregrinação pela América Latina. Em 1979, quando ele tava fazendo um jejum lá no Chile, eu imagino que por falta de dinheiro mesmo, né? Ele teve uma revelação. Ele fala que, sabe aquela voz que ele ficava cochichando no ouvido dele? Ele fala assim, ó, na verdade, rapaz, você é Jesus Cristo, é encarnado. Você é mesmo? É, eu sou o nome, que da hora. A partir daí, ele mudou o nome dele pra Henri Cristo. Mas não legalmente, né? Tanto é que ele foi expulso de vários países, porque ele andava com um negocinho assim, ó, Henri Cristo de documento. Mas era falsidade ideológica, né? Aí ficava um pouco complicado. Isso daqui dá uma cadeia. E por que que ele chama Henri Cristo, não Jesus? Ele tem uma explicação pra isso. Ele disse que, hoje em dia, Jesus tá meio banalizado. E ele escolheu o acrônimo em latim. Acrônimo é quando cada letra significa um negócio, né? Que é Jesus Nazarenus Rex Iadorum. Que significa Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Que, teoricamente, Henri, né? Foi que Ponce Pilates escreveu lá Henri na cruz, quando Jesus tava lá na cruz. E aquela voz aí que ele faz, ele fala que faz aquilo ali pra não ter sotaque de nenhum lugar, né? Porque meio que ele lê Jesus, né? Não pode ter o sotaque de nenhum. Se Deus é brasileiro, Jesus, consequentemente... Ah, meu pai, assim não é Cristo que é bem. Mas acho que tem um pouco de sotaque ali. Não sei de que planeta, mas tem. Vós que me escutais, porque eu vos falo o que escuta do meu pai, que em mim, que o Paz seja com todos. Não entendi nada. E a volta dele, dessa peregrinação, aconteceu em 1982. E foi um pouco bagunçada, se é que a gente pode dizer assim. Porque meio que ele começou a invadir umas igrejas pra tirar os fariseus das igrejas, uns negócios assim. Envolveu a polícia, ele foi preso, quebrou uns negócios lá na igreja, bateu uns padres. Foi um negócio assim, uma confusão. Ele falou que tava fazendo igual Jesus, né? Expulsando os mercadores do tempo. Claro que ele não ficou muito tempo preso, né? E a partir disso, ele começou a ser mais levado na televisão e ganhar uma certa fama com isso. E desde lá, 1984, ele já ficava meio nervoso quando o pessoal ficava duvidando dele, sabe? Inclusive, ele já saiu até na mão no programa ao vivo. E depois de se ter saído da prisão, né? Ele foi pra Curitiba porque, segundo ele, Deus escolheu que Curitiba fosse a base dele, o QG. E com o tempo, ele conseguiu mudar o nome dele em cartório pra Álvaro Henrique Cristo Thaís. E aí, realmente, ele chamou Henrique Cristo mesmo. Passei por um processo de falsidade ideológica que se arratou 15 anos na Justiça Federal e as autoridades judiciárias reconheceram oficialmente meu nome como Henrique Cristo nos documentos no dia 24 de outubro do ano 2000. E em Curitiba, ele fundou a SOST, que é a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. E ele conseguiu lá um imóvel no Alto Boqueirão e ele andava pela cidade daquele jeito mesmo, gente. Ele era meio que famoso, fazia umas propagandas, ele ia jogar boliche vestido de Henrique Cristo, ia nos botecos de Henrique Cristo e fazia tudo como o Henrique Cristo. Diz ele que gostava muito do Sinuquinha, hein? E também ver filme de faroeste no cinema. Imagina você tá vendo um filme de faroeste e tá Jesus atrás de você, se você tá rindo aqui a piada que você não podia rir, sabe? Só que eles mudaram pra Brasília, né? E por causa de umas tretas, até inclusive com os discípulos dele, os seguidores do Henrique Cristo. Porque teve uma história de um cardiologista de 34 anos que meio que vendeu tudo, deu todos os bens lá pra SOST e depois ele foi dado como desaparecido pela família, né? E na verdade, viram que ele tava em cárcere privado, entre aspas, assim. Querendo ou não, deu uma confusão danada e o pessoal lá da polícia foi resgatar ele, sabe? Ele tava todo transtornado e tal. Teve uma avaliação psicológica e disse que mudaram pra Brasília porque, né? Falou assim, ah não, Brasília, Nova Jerusalém, o Henrique Cristo. Aí disse que estavam querendo pegar ela lá em Curitiba, né? Principalmente por causa dessa história aí. Mas aí eu não sei. Eu desconfio. Já essa nova sede em Brasília já era com uns muros altos, né? Aquizaram farpado, segurança armada. Inclusive os moradores locais dizem que tem arma de fogo que já teve invasão antes. É um negócio, assim, cavernoso. E pelos discípulos dizem que o negócio é meio estranho lá por lá. Porque eles têm que seguir algumas regras, assim, um pouco estranhas. Por exemplo, eles têm que seguir tudo que o Henrique Cristo fala. Ponto. Todos eles lá têm um celibato. Eles não podem ir... Não pode. Mas eles podem beber e jogar um sinuquinha. Aparentemente o que o Henrique Cristo gosta, eles podem fazer. E ninguém pode sair sozinho de lá também. E ele disse que tem mais mulheres ao lado dele porque, teoricamente, elas têm mais sensibilidade pra saber qual que é a verdade, essas coisas, assim. E elas parecem contratadas, não parece? Eu tenho essa noção, assim. Parece que elas são contratadas. Tipo o Henrique Cristo, assim, vamos falar, fazer um negócio assim. Vocês são atrizes? Me parece totalmente isso. E quando você vira um discípulo do pai, né? Você recebe um nome dado por ele que começa com a letra A. Sempre. Exemplo. Acionei, Adri, Alara, Alisluz, Adi, Adaiuto. Pode ser, né? Pode ser qualquer um. E os discípulos ficam a cargo ali de fazer a agenda dele, fazer as aparições dele, né? Marketing, inclusive, os vídeos que saem na internet. Já tiveram algumas reportagens que foram lá dentro ver o que que tem, né? Como que é esse tal souxa, assim? Por exemplo, o jornal Metrópolis foi lá. O pessoal até deu entrevista, né? Mas nada é mais legal do que a versão do super pop ou visitando o negócio do Henrique Cristo. Gente, isso é puro cinema mesmo. Ele está apenas como um fantarão aí, viu? E sabe o que a gente fica pensando, assim? A gente tem um tanto de coisa lá, segurança, tal. E como é que ele paga esse tanto de coisa? A gente já pensou isso também porque foi a primeira coisa que ele veio na cabeça. A verdade é que ninguém sabe dizer ele que vem por doações, né? Mas também ninguém tem como confirmar quem que doa e como que chega lá. Essa é uma coisa que a gente realmente acha que nunca vamos saber como que acontece. E ao longo da vida dele, o Henrique Cristo com certeza se envolveu em várias e várias polêmicas. Está cheio na internet. Uma das rixas mais conhecidas era com o Padre Quevedo. Que ele dizia que todo rei tem o bobo da corte. E que o Henrique Cristo era o dele, né? Mas que fora das câmeras, ele era um vigarista bem simpático. Nas palavras do Padre Quevedo. E claro que o Padre Quevedo, na hora que ele falava que era Cristo lá, ele falava Não, noxista e tal. E inclusive teve a vez que ele pediu pra ele dobrar o dedo dele. Pedou 10 mil dólares se dobrasse este dedo. Ánimo. Mostra teu poder. Eu não vou mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo. Eu sei onde ele anda metendo esse dedo. Por tanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. Que deselegante. E teve a vez que ele tentou conversar em latim e grego com o Henrique Cristo. Eu também não ia entender nada, né? Que bis loque latine mecum, exis loque latine, que desistive. Ele não entendeu o que ele falasse. Eu te falei em latim. Ah, mas eu não falo latim. Que é a língua de Cristo. É engraçado, ele queria que eu falasse em latim. Não, e o Henrique Cristo, ele falava uns negócios malucos, assim, por exemplo. Ele tinha treta até com o Padre Marcelo Rossi e com o Buda. O Padre Marcelo Rossi, ele chamava de Morcego Rossi. Ele errou o animal, né? Tá mais pra horse, de cavalo, né? O cara tá dobrado pra caramba. E olha o que ele falava sobre Buda. Nenhum homem que morre de diarreia por comer carne de porco pode ser o iluminado. Gente, caçando treta à toa. Horrível isso. Não, e quando o Papa Bento XVI renunciou em 2013, ele falou que já sabia. Ah, já sabia, porque ele ficou sabendo que o Henrique Cristo tava em Brasília e por isso que ele tava renunciando. Sim. É, não, parece ser isso mesmo. Eu fiquei pensando aqui. É o único motivo plausível que parece ser isso. E que fique claro que o Henrique Cristo já falou que tem uma coisa muito importante que não é pecado. Pode tirar isso da sua lista. Nudes. Nudes? Não. A nudez, todos nós viemos nu ao mundo. Todos nós nascemos nu, não é? Então, depende do que tu faz da tua nudez. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Mas que ele vende campanha de marketing, ele vende, né? Até pra série do Exorcista, ele já trabalhou. Bom, se tem uma coisa que a gente não pode ter dúvida é que ele realmente acredita que ele é a encarnação de Jesus Cristo. A gente vê nitidamente nele, ele não deixa de acreditar nisso. Claro que fica parecendo uma coisa meio maluca, né? É como se fosse uma espécie de seita, que tem muita coisa que a gente já viu parecida com isso. Tem vários documentários no Netflix que a gente vê que tem várias personalidades que fazem isso. Bom, o que é, eu não sei. E com certeza a gente nunca vai saber. Mas com certeza ele é um personagem do folclore brasileiro que a gente vai lembrar pra sempre. Assim como o Padre Quevedo, que eu já fiz um vídeo aqui e te falei, e também o Homem do Rá, que eu vou deixar aqui pra você assistir também esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar e a gente pode falar de mais charlatões aqui do Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui. Mais de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.